Presta muita atenção nessa dica, gente, olha, lar melhoridade. Vou explicar tudo nos mínimos detalhes, mas deixa eu apresentar a Adriana, fisioterapeuta do Bedri. Tudo jóia, Rui. Tudo jóia. Gente, aqui é o seguinte, Adriana, fisioterapeuta, Fernando, enfermeiro, e o Muzile, médico, se uniram para montar essa estrutura, gente, lar melhoridade. Tem pessoas aqui morando e estão super satisfeitas, que é uma casa, só que com total infraestrutura. Pô, os idosos daqui, eles têm fisioterapia, tem essa sala aqui. Fala dessa sala, essa sala é para eles desenvolverem arte, é isso? Isso, isso é uma sala de artes, onde eles fazem várias coisas no período da tarde, com o pessoal todo adequado para isso. Crochê, a questão de pintura, e a gente vai buscando sempre que eles se sintam ativos, e com isso é muito importante para a cabeça do idoso, para que ele mantenha a destreza manual. A gente busca sempre a qualidade de vida deles. Gente, aqui é a melhor qualidade com o melhor preço da cidade. Sabe, eu ouço algumas coisas, ah, eu quero colocar minha mãe num lar desse para ela se sentir bem. Meu pai, faz uma coisa que ele tem atividade física, tem a fisioterapia, tem o salão de beleza aqui, gente, para eles terem vaidade. Olha, é diferente, você sente que você está numa casa grande, com total infraestrutura, os quartos aqui são individuais, ou no máximo para duas pessoas, e todos com banheiro privativo. Então, realmente, parece que ele está num hotel, mas tem toda uma estrutura, gente, por trás, de as pessoas para fazer fisioterapia, para fazer a parte de beleza, consultas médicas. E, assim, eu sei que tem dia que tem passeio no shopping, tem muita coisa legal. Passeio no shopping, a gente está pensando em levar eles para o show, que tem agora a Semana do Idoso na semana que vem, né? Então, a gente sempre busca manter eles ativos. A nossa intenção é tirar a ociosidade da vida deles e trazer qualidade mesmo. Qualidade, gente. E, olha, eu vou falar um desafio para vocês. Vem para cá. Eu garanto, gente, o Rui, que está aqui há vários anos aqui na TV, o melhor custo-benefício. Ó, é fantástico. E eu quero que vocês consultem também. Tem aquela história aqui. Ele pode vir aqui, sentir, ficar durante o dia para sentir. Depois pode se pernoitar. Tem vários pacotes, gente. Só que, assim, ó, inacreditável. Só esse DI em que ele passa o dia, 12 horas, pô, tem café da manhã, tem lanchinho da tarde, tem almoço, tem lanche da tarde. Quer dizer, tem tudo, gente. Com um precinho, campeão. E para morar, fica mais em conta ainda. Esse preço é 120 reais para ele ficar o DI um dia inteiro aqui. Agora, imagina o mensal. Você entendeu? Está dada a dica, gente. Você colocando quem você ama em um lugar bacana, que ele tem atividade física, está sendo cuidado para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, para os médicos. Pô, barba, cabelo e bigode completo. Tudo pronto, só vi. Tudo pronto. Tem essa simpatia, gente, da Adriana, do Fernando, tem a Tati Muzilli. Tem, ó, uma equipe aqui fantástica. Está dada a dica. E fora quê? Sabe o que eu gosto aqui, Idri? É assim, está na cidade. Está pertinho de tudo. Casso Pascopa do Vani. 1615, telefone 3414-415. Gente, Casso Pascopa do Vani e das concessionárias ali, vocês estão vendo a fachada, há cinco minutinhos do centro. Olha que dica legal. Lar, melhor idade. Esse aqui, eu vou até colocar... Segura aqui. Eu vou até colocar, porque, gente, é um orgulho. É muito legal. Vou abrir com a minha cabecinha um pouco maior. Ali, ó, lar, melhor idade, está dada a dica. Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, vão amar. Vem pra cá. Obrigado, Idri. Obrigada, eu. Obrigada, eu. Obrigado.